Só devemos sofrer e morrer pela fé e pela liberdade, nunca pelos erros e maldades dos homens. Uma posição do Bispo do Funchal que porventura espelha o apoio que Dom Teodoro Faria sempre manifestou ao Padre Frederico. Continua a acreditar na sua inocência, por isso compreende o desejo de liberdade do sacerdote brasileiro, embora não concorde com a fuga. Teve o conhecimento, por vós, os mestres de comunicação é que me deram a conhecer tudo aquilo que aconteceu. O Padre Frederico não ligou aqui para a Madeira para si? Não, não, não teve contato com ele. Nos últimos dias não teve qualquer contato com o Padre Frederico? Não, não. O Padre Frederico agora, como nunca mais viria para a Diocese, nem mesmo ficaria em Portugal, as relações comigo são mínimas. E como é que comenta esta situação? Ele diz que agiu em consciência por causa da doença da mãe, da doença dela, que são factos reais. Mas concorda com esta fuga? Eu não concordo com fugas. Agora, compreende que uma pessoa que se considera inocente e que está há seis anos na cadeia tenha um desejo muito grande de libertação. Continua a acreditar na inocência do seu padre? Sim, sempre acreditei. E acha que desta forma, com a fuga dele, pode ser vista de facto esta é essa inocência ou não? Eu, se ele me pedisse conselho, diria, para seguir as formas legais. Agora, ele usou de todas as formas legais para provar a sua inocência em Portugal e ele vê que isso nunca foi possível. E depois, eu também digo que pela fé e pela verdade devemos sofrer e morrer, mas pelos erros dos homens e a maldade humana já não devemos sofrer e morrer. O Bispo do Funchal garante que a Igreja Católica não está, nem esteve, por detrás da fuga de Frederico Cunha do Vale dos Deus. Aliás, D. Teodoro Faria não vê na saída do padre uma fuga à justiça. Ele não fugia à justiça, segundo dizem. Não soubeu que vos julgaram esse caso à justiça. A justiça é que tenho de perguntar aquilo que ele fez. Você não estava a cumprir uma pena e abandonou o país? Ele diz em consciência que está inocente. E que, portanto... Mas os tribunais não provaram isso? Como? Os tribunais provaram o presidente do contrário. Os tribunais em manos enganam-se também. O senhor mesmo continua a acreditar na inocência do senhor Padre? Eu acredito na inocência dele desde o primeiro momento. Eu espero que ele ainda lhe vá ligar, enfim, se vai lhe dar algum conselho, se ele ligar para aqui... Também o padre Frederico, quanto a diocese, não terá possibilidade de entrar cá dentro. Além disso, o caso dele não quase querer continuar a ser padre, depende da aceitação de um bispo do Brasil e também da Santa Sé. O senhor tinha visitado o senhor Padre Frederico ultimamente? Visitei, não ultimamente, já há mais tempo, mas aconselhei alguns bispos portugueses a visitá-lo. E um deles foi o Dom Vitalino, auxiliar de Lisboa, que esteve com ele poucos dias antes da morte do senhor Padre Frederico. E que ajudas tem dado a Igreja Maderense nestes últimos dias ao padre Frederico? Nenhuma. Ele nunca nos pediu ajuda. Senhor Bispo, acha que a Igreja poderá estar por trás desta fuga do senhor Padre Frederico? Não, forma nenhuma, não. A Igreja não se envolveria nisto? Não, não, forma nenhuma. A família do Luís Miguel, o jovem de 14 anos, que os tribunais dizem ter sido assassinado por Frederico Cunha, está incontactável. Durante toda a manhã, a reportagem da TVI tentou uma reação dos pais do jovem, mas em vão. Os vizinhos dizem que o casal, mais a única filha, saiu de casa bem cedo, porventura para fugir à comunicação social.